Fiz esse som pra você, ouvi na beira do mar Eu vou dropar nas ondas desse teu cabelo Eu já não vejo a hora de te encontrar Fiz esse som pra você, ouvi na beira do mar E cada grão de areia nessa praia inteira Simboliza um beijo que na tua boca eu quero dar Fim de tarde, maré mansa Tropical, água e sal, sopro vento terral Barco, a vela, aquarela Lindo sol, lindo sol, lindo sol Cada concha perto de você Vem com as águas só pra te dizer Que és bem-vinda, sereia linda O farol brilha só pra te ver Fiz esse som pra você, ouvi na beira do mar Eu vou dropar nas ondas desse teu cabelo Eu já não vejo a hora de te encontrar Fiz esse som pra você, ouvi na beira do mar E cada grão de areia nessa praia inteira Simboliza um beijo que na tua boca eu quero dar Fim de tarde, maré mansa Tropical, água e sal, sopro vento terral Barco, a vela, aquarela Lindo sol, lindo sol, lindo sol Cada concha perto de você Vem com as águas só pra te dizer Que és bem-vinda, sereia linda O farol brilha só pra te ver Fiz esse som pra você, ouvi na beira do mar Eu vou dropar nas ondas desse teu cabelo Eu já não vejo a hora de te encontrar Fiz esse som pra você, ouvi na beira do mar E cada grão de areia nessa praia inteira Simboliza um beijo que na tua boca eu quero dar Na 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 Obrigado.